A Polícia Rodoviária Estadual orienta os donos de veículos a quitar o documento de 2023. Placas com final 1, 2 e 3 foram as primeiras. No próximo mês, 4, 5 e 6 e assim por diante. O alerta é pelo alto índice de apreensões de veículos por falta de pagamento. A Polícia Militar Rodoviária fiscaliza os veículos para cobrar o documento 2023. Os que têm placa 1, 2 e 3 têm que apresentar o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, em dia. Caso contrário, o automóvel é removido ao pátio credenciado do DETRAN. A partir do dia 1º de setembro, passou a ser exigido os finais de placas 1, 2 e 3 dos veículos registrados em Minas Gerais. Muitas pessoas estão perdendo os veículos por não terem quitado a documentação, mas outros quitaram os tributos IPVA e taxa de licenciamento, mas devido à existência de multa, falta do recall, impedimento de transferência, restrição judicial, mesmo com os tributos pagos, o veículo está sendo removido, uma vez que no sistema consta 2.022. Aguinaldo passou na Blitz com sucesso. Antes de ser cobrado pelas autoridades, ele apresentou a documentação anual do carro da família. Mesmo assim, recebeu orientações do policial. Mas o que acontece? Às vezes o senhor pagou. Se tiver uma multa, se tiver algum problema, um recall, por exemplo, ele não licencia. Então entra no site do DETRAN lá e confirma, e faça a impressão. Beleza, faço de novo. Acho que passou partido dessa vez. Então, bom dia para o senhor. Para o senhor também. Muito obrigado, hein? Uma coisa necessária, né? Para evitar que pessoas com situação irregular transita e cause perigo para outras pessoas, inclusive. Para não ter problemas com a fiscalização do licenciamento 2023, os motoristas precisam ter atenção. Antes de sair de casa, vale a pena fazer uma consulta ao sistema informatizado disponível no aplicativo, no celular, que ele dá a indicação qual é o problema ou qual é a situação do veículo. Uma dica muito importante para aquelas pessoas que dominam a tecnologia é baixar o aplicativo CNH digital no smartphone. Nele encontram todas as informações dos veículos em nome daquela pessoa e também da CNH. Para as pessoas idosas, sem contato com tecnologia, peçam um neto, um filho, um vizinho, um amigo, para apoiar, para ajudar, justamente para não ter o seu veículo removido. O policial chama atenção aos donos de veículos com placas final 4 e 5, além dos demais, entre 6 e 0. A partir do dia 1º de outubro, começa a exigência das placas 4, 5 e 6 dos veículos registrados em Minas e 1 e 2 dos veículos registrados em outras unidades federativas. Antes de sair de casa, entre no site do DETRAN, consulte a situação do seu veículo. Muitas pessoas estão dizendo que mesmo sem haver restrição, o veículo não está sendo licenciado. Procure o DETRAN da sua cidade para resolver essa pendência, para não ficar a pé na estrada. E atenção, donos de veículos, quem for pego dirigindo com documento por falta de pagamento, ganha 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação por cometer infração gravíssima e o valor da multa é de R$ 293,47, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.